Eu te dei meu amor por um dia E depois, sem querer, te perdi Não pensei que o amor existia Que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração La, 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 la La, la, la Lá, 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 lá... Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passa Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração E aí E aí E aí